Enquanto alguns membros da Alcateia continuam determinados a retomar a montanha, outros se perguntam se há um novo capítulo além do rancho. Bom, depois de tudo o que aconteceu no ano passado, às vezes eu fico pensando onde é que eu deveria estar. E não é só pela destruição de todas as coisas físicas. Bom, tem muita coisa acontecendo na vida. Eu tentei esconder minhas emoções e tal, e tem muita coisa aqui dentro. A mamãe e eu acabamos conversando, e não é que eu não necessariamente sinta que o rancho é para mim, ou que a montanha não é, é que tem muita coisa na minha cabeça ultimamente. Todo mundo da família está se arranjando, sabe? Construindo casas e tendo filhos e... Ah, eu sei lá para onde a minha vida está caminhando. Eu não sei se isso é para mim, esse negócio de arranjar uma pessoa e ficar para sempre. Mulheres da minha idade já fizeram muita coisa. Muita mulher da minha idade já está casada e com um filho. Até minha mãe já tinha três filhos quando tinha a minha idade. Então, quando eu falo em abrir as asas, eu acho que eu sinto uma culpa. Iniciar uma família é um comprometimento muito grande. E se meu tempo estiver acabando, isso acabaria impactando a Alcateia. Eu acho que eu não sei o que eu quero fazer daqui para frente. Eu aprendi a cozinhar na natureza. Os galhos são muito úteis. A gente caminhava pela praia quando as crianças eram pequenas e pegava galhos em formas de arma e deixava eles brincarem enquanto caminhava na praia. As crianças estão ficando mais velhas e dando os próprios passos na vida. Eu tenho ouvido os meus filhos falarem sobre a possibilidade de viver longe da montanha. Eu acho que eu estou chegando ao ponto de começar a pensar e ir atrás dos meus sonhos, em vez dos sonhos da família. Eu quero prosperar. Eu quero dar para minha esposa e filhos o que eu prometi que daria. Pode ser uma boa ideia mudar um pouco. Não é fácil passar por tanta coisa. Às vezes eu juro que sinto vontade de sair andando e desaparecer no meio do mato, mas eu sei que vocês precisam de mim, eu sei que o meu filho precisa de mim e... Sua mulher precisa de você. A vida não é só sol e arco-íris. A gente tem provações e coisas assim. Acontece. É a vida. Nós somos testados. Duas semanas após o casamento, uma discussão com a esposa Raven sobre mudar para a montanha deixou Bear questionando seu futuro. Eu acho que uma parte dos nossos problemas foi causada pelas grandes mudanças. É muito estressante se mudar para um ambiente novo e conseguir uma normalidade, basicamente. Adicionando um bebê a isso e considerando que aqui na montanha não tem muita coisa para fazer, já vai para outro patamar. Olha, eu sempre tento ser o melhor que eu posso. Tudo que eu fiz eu me dediquei 100%. Eu me dediquei por inteiro. É sempre assim. Mas parece que... Como eu posso dizer? Nunca tá... Nunca tá bom. E a única pessoa que pode ser culpada sempre tem que ser eu. O lugar do meu pai é muito importante para ser preenchido, sabe? E agora que eu tenho um filho, eu quero ser admirado por ele do mesmo jeito que eu admirava o meu pai. Quando se tem um filho olhando para você e ele tá esticando os bracinhos para você pegar ele no colo, a gente percebe, basicamente, eu não sou tão bom. De muitas maneiras, eu acho que eu já falhei como pai. Meu bem mais precioso nesse mundo definitivamente é o meu filho. Eu quero estar em cada uma das lembranças do River. Eu quero ver tudo o que ele faz. Eu quero estar presente para ele o máximo possível. O River é certamente a coisa mais importante da minha vida. Não existe nada no mundo para mim que signifique mais que meu filho. Você tentar e querer ser o melhor pai que você pode ser é tudo o que o seu filho quer, principalmente fazendo as mudanças que você tem que fazer. Você pode ser um pai divertido. E o melhor pai, você não tem que ser... Você não precisa ser o nosso pai. Uma coisa que o pai sempre dizia era para tentar ser melhor no dia seguinte do que a gente foi no dia anterior. Eu queria muito conseguir construir uma casa decente aqui, sabe? Ter uma esposa e um filho morando nela. Tipo, conto de fadas felizes com cerca branca e tudo mais. Então faz acontecer, cara. Não é difícil só para o Bear. Até as menores coisas agora são difíceis para todo mundo sem o pai. Para orientar. Ele sempre sabia o que fazer. Eu acho que o melhor conselho para o Bear no momento é... Não perde a esperança. O pai e a mãe sempre ensinaram uma onda por vez. Faz seu sonho se realizar. É o que o pai sempre dizia. É o que o pai sempre dizia.